Oi, oi meus amores, eu sou a Isadora Pompeu, seja bem-vindo para mais um vídeo do meu canal! Então pessoal, hoje eu resolvi falar sobre um tema que eu nunca abordei aqui no meu canal e é sobre amizade, você já vai entender. Antes disso eu quero convidar você, sim você, você vai participar desse vídeo a pegar a sua bíblia e abrir comigo em Provérbios 13. Por que eu estou pedindo para você abrir em Provérbios 13 e 20? Para quem não sabe, a minha bíblia é a bíblia mensagem, então ela pode estar em uma versão um pouquinho diferente mas você vai entender o que eu estou falando. Diz assim, Diga-me com quem você anda e direi quem você é. Quem anda com o sábio torna-se sábio, mas quem anda com o insensato verá sua vida ir por água abaixo. Agora eu vou ler na minha outra bíblia, porque eu tenho várias bíblias para você não se perder, tá bom? E para você entender que é a mesma coisa. Provérbios 13 e 20 Quem anda com o sábio será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mal. Então tá bom galera, tá na hora da gente começar a falar sobre o que interessa. Que tipo de amigo você está sendo? Com que tipo de amigo você está andando? Ou será que essa galera é realmente seu amigo ou inimigo? Nós estamos vivendo em um tempo em que é muito difícil encontrarmos a amizade verdadeira. Mas sabe por quê? Porque hoje já não se entende mais qual é o significado de ser amigo. A palavra amizade tem o significado de sentimento de muita afeição. Mas hoje em dia o que a gente menos vê é pessoas que têm sentimento de muita afeição. Pessoas que querem realmente fazer você feliz. Mas o que mais tem é a pessoa querendo te derrubar. E isso você precisa entender. Ok Isadora, eu sei que tem muita pessoa que não presta, mas também tem pessoas que prestam. É claro que tem e é por isso que eu quero que você entenda o que eu quero falar pra você. Diga-me com quem você anda e direi quem você é. Quem anda com o sábio torna-se sábio. Ah Isadora, então quer dizer que eu só posso andar com pessoas sábia? Calma. Mas quem anda com o insensato verá sua vida ir por água abaixo. Aqui está dizendo que eu só devo andar com os sábios? Não. Porém diz que se eu preferir andar com pessoas sábias, então eu serei sábio. Aqui está dizendo que se eu andar com as pessoas insensatas, a minha vida vai por água abaixo. Isso não quer dizer que eu não posso ter amigos que de repente não tenham a extrema sabedoria. Entendeu? Vocês estão entendendo? Apenas Deus está nos dando uma dica de o que nós podemos fazer e o que nós podemos seguir. É muito importante que nós tenhamos uma intimidade grande com Jesus a ponto de pedir pra Jesus colocar a vida aqui na palavra e eu olhar pra cá e entender o que ele está querendo me dizer. Amizade deixou de ser algo comum. Hoje em dia o comum é ser colega. Por que eu estou dizendo isso? Porque é muito fácil você ter um amigo que finge estar com você, que quer estar com você nos momentos bons, que quer aproveitar das coisas que você pode entregar, mas que não ama você por quem você é, mas ama você pelo que você dá. E aí você começa a pensar, ok, mas o que isso tem a ver? Gente, tem tudo a ver com Jesus. Se você prestar atenção, muitas vezes nós amamos Jesus pelo que ele pode nos dar e não pelo que ele é. E aí é que tá. Se eu quero ter uma amizade verdadeira, eu preciso amar uma pessoa pelo que ela é e não pelo que ela pode fazer ou pode me dar. Portanto, eu preciso começar a analisar como que as pessoas estão olhando pra mim. Será mesmo que os meus amigos de verdade são aqueles que botam as mãos nas minhas costas e dizem, continua fazendo esse erro? Conta comigo, você tá certo, não tem problema nenhum. Ou será que meu amigo, quando vê que eu estou errado, ele vem e diz assim, Isa, não tá dando, Isa. Isa, você tá errado aqui, mas vem comigo que eu vou te ajudar. Amigo de verdade não é um amigo que passa a mão na sua cabeça, mas é um amigo que tem cuidado com o seu coração. Um dia eu falei que eu não tinha muitos amigos nos meus 50 fatos, inclusive eu já mudei 50% daquilo que eu pensava nos meus 50 fatos. Eu já mudei porque eu cresci e agora eu tenho 17 anos. Quase 18 em maio, eu faço 18 hein galera. Então lá eu falei que eu não costumava ter muitos amigos. Aí algumas pessoas se pronunciaram tipo, nossa como assim você não tem amigos? Você é tão conhecida, como assim você não tem com quem andar? Se eu morasse aí eu queria ser sua amiga e tal. Gente, vocês precisam entender uma coisa, ser amigo é diferente de querer andar com alguém. Ser amigo é diferente de ter alguém pra sair com você ou pra fazer qualquer atividade com você. Isso não é ter amigo, isso é ter um companheiro que é diferente. Um amigo ultrapassa todas essas barreiras. Um amigo ele não é simplesmente só um companheiro, ele é alguém que você pode falar tudo que você precisar falar. É alguém que você sabe que você pode contar os seus segredos porque dali não vai sair nada. E ao invés de sair espalhando os seus segredos, ele vai te curar porque é assim que diz na Bíblia. Que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros para haver cura na nossa alma. E isso é ser amigo. Ser amigo é você prestar o seu cuidado e o seu carinho para com o outro. Agora eu quero que você analise se você realmente tem amigos ou se você só tem conhecidos. E se você tem amigos, por favor, valorize eles porque isso é ser amigo de verdade, isso é cristianismo, é isso que nós precisamos ser. Tem uma pergunta que todo mundo faz e é... Eu não posso ter amigo do mundo? Eu não posso ter amigo que não serve a Jesus? É pecado eu andar com pessoas que não são cristãs? Não é pecado. Porém, como cristãos, nós devemos ser influência e não influenciados. Portanto, tome cuidado, tá bom? Não seja influenciado pelas coisas ruins que eles fazem, mas retenha o que é bom e leve aquilo que é bom de você para a vida deles, tá bom? Então, Deus nos chamou para ser sal e luz, mas pense nisso, você não foi chamado para ser sal dentro do saleiro e nem para ser luz junto com várias outras lâmpadas. Deus te chamou para fazer a diferença na vida de alguém. Portanto, se você precisar sair do saleiro para colocar sabor em alguma vida ou sair de onde tem muita claridade para ir botar luz onde tem escuridão, Então, faça isso, mas faça isso sabendo do seu compromisso com Jesus e da sua identidade nele. Valorize suas amizades e se você tem um amigo que você pode contar e que você ama do fundo do seu coração e quer dedicar esse vídeo para ele, marque ele aqui nos comentários. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês quiserem mais vídeos nesse formato, curtam esse vídeo, compartilhem. Se inscrevam no meu canal, me sigam nas minhas redes sociais. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.